Vamos lá, gente! Ontem nós trouxemos uma informação aí que tem, de uma certa maneira, mexido com os bastidores da política, que foi o pedido de prisão enviado para o STM contra Alexandre de Moraes. E, bom, vamos à matéria para a gente entender o que aconteceu, novidades, nós já temos aqui no negócio e parece que a coisa está andando rápido por lá. Mas antes, vamos aqui aos comentários rapidinho. Deixa eu ver aqui, Cláudia dos Santos comentou aqui, e os enfermeiros mal agradecidos ainda fazem o L, para você ver, querida, como é que é, né? Para você ver como é que são as coisas, né? Urgente, Bolsonaro sanciona lei para garantir piso salarial da enfermagem. Está aí, marcado o comentário. Olha só, gente, a matéria aqui, ó. Lembra ontem o pedido? Aquele juiz lá, né? O ex-magistrado fez um caminhô para o Superior Tribunal Militar um pedido de prisão para Alexandre de Moraes. Vamos lá. STM recebe pedido de prisão preventiva de Moraes e processo já tem relator para analisar o caso. Parece que o pessoal lá não trabalha muito devagar, não. Parece que o negócio lá está andando também, né? Eu não sei se vocês sabem, Bolsonaro fez uma pequena aparição rápida depois do jogo do Brasil e disse aos apoiadores que o povo é quem vai decidir o futuro do presidente, né? Ou seja, Bolsonaro praticamente disse, gente, está na mão de vocês, agora a bola. A minha parte eu já fiz e eu concordo com ele. A parte do presidente ele já fez. Esse momento agora é exclusivo do povo. É o povo quem tem que se manifestar. É o povo que tem que dizer o que quer. É o povo que tem que convocar quem ele quer convocar. A parte do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro já fez. Mas voltando aqui à matéria, então. Enfim. Aí, vejam só, nós tivemos essa aparição do Bolsonaro, essa fala do presidente e tivemos agora, né, essa outra ação do STM. E diga-se de passagem, segunda-feira é o dia da diplomação do barbudo, né? É o dia que vão dar aí a diplomação do cara. Bom, vamos aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações. Marca a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha e deixa o seu like. Descrição do vídeo você vai encontrar a Chave Pix, Conta Bancária. O nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política. Todos os sábados, às 21 horas, vem pra cá você também fazer parte do nosso trabalho. É o seu comentário quem faz a live, 100% de interatividade. Almicar Bernardino Dias, um abraço, meu irmão. E na descrição, no finalzinho, o link de convite no Telegram do nosso grupo, no Telegram do Brasil Notícias. Vai lá. Todas as matérias aqui estão lá também. Uma representação criminal em Notícia Crime com pedido de prisão preventiva do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, foi protocolada esta semana no Superior Tribunal Militar, STM. A Notícia Crime pode ser encontrada na consulta de processo no site do STM sobre o número 70083944.202.7.00.000 na classe de representação criminal Notícia Crime. Rapaz, quanto número? Aí tá aqui o print pra quem quiser conferir na matéria, né? Tem outro aqui, né? O pessoal pode dar uma conferidinha, tudo bonitinho aqui. Bom, deixa eu ver aqui, continuando... Vamos lá. Cadê aqui, gente? Deixa eu... Peraí. O pedido foi apresentado pelo advogado Wilson... E só... O nome do cara é difícil. Ele já foi juiz, gente. Depois ele pediu a exoneração do cargo, né? O relator que irá analisar o caso é o ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Então, já tem aqui, ó... Tudo bonitinho, ó... Né? Já tem o relator, já tem tudo. Agora a gente é só esperar pra ver como é que vai ser, né? O tempo que vai demorar, quanto tempo vai rodar isso aí. Quanto tempo vai levar, se vai ter alguma coisa, até o dia 12, né? Porque dia 12 é a diplomação de Lulita, né? Agora, daí pra frente, eu não sei como é que a gente... Como é que vai agir? Deixa eu ver se faz alguma coisa aqui, gente... Deixa eu ver... Bom... Tá aí a matéria. Então, vamos lá, gente, né? Vamos aguardar pra ver como é que vai proceder o Superior Tribunal Militar. Hoje é sexta-feira, dia 9. Tem amanhã, sábado. Domingo, né? Pra ver se eles vão tomar alguma atitude até lá, antes da porta. Apesar que esse caso aqui não interfere no caso de... Do... 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 Agora, eu fiquei aqui na dúvida, gente. Nesse caso aqui, se Moraes for preso... Se Moraes for preso... O que eu acho difícil. Mas nessa primícia, né? Se Moraes for preso por abuso, significa que todas as decisões que ele tomou serão anuladas. Elas perdem o valor. Isso significa até a diplomação de Lula, que seria dia 19, antecipada para o dia 12, também perde a validade. Hum... Bom, vamos aguardar pra ver o que vai ocorrer, né? Tribunal já recebeu, já tem relatoria, agora é só colocar na mesa e dar o veredito. Bom, vamos aqui aos comentários rapidinho pra gente encerrar aqui a matéria, né? Deixa eu ver... Lígia Maria, ela comentou aqui, ó... Pensei que fosse a lei da ordem... Coragem são... Lei da ordem... Lei... Não... Ô, Lígia, a GLO, ela não cabe no âmbito nacional. A GLO é apenas para estados, tá? Não para... Ela não aplica... Ela não se aplica no âmbito federal, não, tá? A garantia da lei da ordem, por exemplo, é o que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, né? Por conta da violência e do crime, o exército teve que entrar e assumir o que aconteceu também no Amazonas, lá na Amazonas, né? O que aconteceu também lá no... Onde é, meu Deus do céu? No Ceará, em 2019, da bandidagem, começou a tocar o terror, aí você... É a garantia da lei da ordem, ela serve pra isso, tá? Ela não entra nesse âmbito da esfera nacional, não. Federal. Aí ela... Pensei que fosse a lei da garantia e ordem. Coragem são pra poucos. Quem são os covardes conselheiros de Bolsonaro que fica colocando pilha pra nada entregada de bandeiras do Brasil. Outra coisa, deixo de novo, gente, eu vou repetir novamente aqui. O presidente Bolsonaro não pode pedir artigo 142. Por quê? Porque nenhum dos três poderes pode pedir sozinho. Artigo 142 precisa do aval de um outro poder. E aí eu faço a pergunta, Lígia. O Congresso aprovaria um pedido de 142 de Bolsonaro? A resposta, você já sabe, não. Então não existe covardes. O que existe é a manifestação do povo agora. É o povo, quem pode fazer essa provocação do 142 sem precisar de Congresso ou de qualquer outra entidade. O momento agora não é os conselheiros covardes de Bolsonaro. É os covardes de casa levantarem a busanfa da cadeira e irem pras ruas, pras quartéis e começarem a fazer o papel deles. É isso que a gente tem que pedir. O pessoal tem que ir pras ruas. Não é mais Bolsonaro, gente. Urgente. Bolsonaro sanciona a lei para garantir piso salarial da enfermagem. O presidente da república já fez a parte dele. Não tem mais o que ele fazer. Deixa eu ver aqui. Jocinéia Loiola comentou. Top. Ela comentou no vídeo. Urgente. Bolsonaro sanciona a lei para garantir piso salarial da enfermagem. A parte do presidente, do que ele pode fazer agora, ele está fazendo. Garantindo aí o piso salarial dos enfermeiros. Outra coisa. Aí já saiu da esfera do Bolsonaro. Agora é a esfera povo. Chamar Bolsonaro de covarde, ou quem está com Bolsonaro de covarde, é o mesmo que transferir a nossa responsabilidade para ele. Não. Tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui. Lígia, espero que você tenha entendido o meu comentário, tá, querido? Não estou criticando você. Eu estou apenas tentando explicar para você o contexto. O pessoal quer 142, mas o Bolsonaro não pode, gente. Se Bolsonaro fizer isso, vai ser igual o Castilho lá no Peru. Para o Castilho fazer o que ele fez, ele precisava ter o apoio do Congresso. Ele não teve nem apoio do Congresso, nem de ninguém. Então não rola, tá? Só o povo é quem pode invocar isso daí agora. Mais ninguém. Bom, gente, fui!